Milhares de pessoas voltaram a manifestar-se esta noite no Cairo para pedir o regresso ao poder do presidente de posto, Mohamed Morsi. A marcha sem incidentes ocorre quando mais de 300 pessoas morreram em protestos da rua desde o golpe que derrubou o ex-chefe do Estado no início do mês. Decidimos organizar esta marcha em nome dos nossos mártires, de todos os que foram mortos durante o golpe militar, de todos aqueles que sacrificaram o seu sangue e a sua liberdade para defender a dignidade deste país, afirmam manifestando para o Mohamed Morsi. A Irmandade Musulmana que convocou os protestos rejeita apoiar o processo de transição política não reconhecendo legitimidade ao novo governo interino. Um dos líderes do movimento explica, em pleno século XXI, como é que os Estados Unidos e a Europa apoiam um golpe que matou a revolução, a liberdade e a experiência democrática no Egito. Matar a liberdade e suspender a democracia por causa dos islamitas só poderá fomentar mais terrorismo e extremismo. A União Europeia prossegue os esforços de mediação para já 100 grandes resultados. Se Katrina Astana apelou uma transição política que inclui as formações islamitas, já o vice-presidente egípcio descartou a possibilidade de dialogar com Morsi. — A União Europeia prossegue os atentos guardados. E aí